Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Eu hoje trago aqui um vídeo diferente. Esse vídeo aqui, gente, eu vou deixar essa caixa aqui, que é de amianto, próprio para uso. Porque essa caixa, sabemos nós que segundo os estudos, o amianto foi proibido o uso dele. Só que aqui hoje eu tenho essa caixa muito legal e eu vou impermeabilizar ela. Como assim, Zé? Gente, eu adquiri aqui um produto chamado o elastimente, gente. Cimento elástico, ok? Um produto muito legal, onde o fabricante me garantiu que eu posso estar aplicando aqui na minha caixa aqui e eu posso estar reutilizando, tá bom? Então aqui é muito fácil a mistura, você é só tirar uma parte, vem a parte 1 e a parte 2, a parte A e a parte B, ok? Como assim vocês queiram. Então vocês pegam, misturam esse produto e é só aplicar na superfície. É muito fácil, muito prático. Vamos lá para o vídeo? Vamos ver como é que fica? Olha só, então ele vem aqui com um copinho para você medir o pó, né? Aqui eles vêm, ó. Você vai usar um copinho desse e um saquinho desse. São partes iguais, tá bom? Então você não quer usar o balde inteiro, você vai pegar uma parte dessa aqui, mexer para essa caixa aqui. Eu vou usar dois pacotinhos desse aqui e dois balde desse aqui. Olha só, esse aqui é o pózinho que vem. Então você vai abrir aqui o saco e eu vou usar o próprio balde. Um, dois. Agora, gente, eu vou pôr... Se você tiver uma máquina para mexer na furadeira, muito bom, certo? Mas se não tiver, pode ser com uma madeira, ok? Uma ferramenta para você mexer. Então nós vamos pegar, pôr um desse aqui e vamos devagarinho mexer de pouquinho em pouquinho. Olha só, agora eu vou pôr um líquido. Aqui é a minha madeirinha, então eu vou mexer aqui devagarinho, certo? Vou mexer primeiro esse líquido aqui. Depois eu ponho mais, certo? Ó, então aqui já foi, né? Ó, vai virar uma pasta. Então aqui eu vou pôr o outro. Vou mexer esse aqui primeiro, olha. Estamos pondo aqui o segundo saquinho, ó. Então agora já foi os dois sacos e os dois pacotinhos, certo? Então aqui é só mexer legal aqui agora. É importante que não fique nem uma bolha, certo? Por isso que é bom mexer com a furadeira, certo? Furadeira com a... Ó, então tem que mexer até não ficar nem uma bolhinha, né? Desmanchar tudo, ó. Agora, ó, com o pano, você vai limpar todas as impurezas da caixa, certo? Certo? Quando se cause... O bom é com o pano úmido, certo? Limpar tudo. Vai ficar bem limpinho. Olha só, como eu falei, ó. Não pode ficar bolha, certo? Então tem que ficar bem... A massa é bem legal. Então agora com a brocha, você vai passar duas de mão. Uma numa posição e a outra na outra, né? Trançando uma na outra, tá bom? Depois também eu vou passar aqui na tampa, ó. Tá bem? Ok? Aqui também na parte de cima aqui também, ó. Pra não ter nenhum contato mais com a água. A segunda de mão, você vai passar assim, ó. Todinha cruzando. O importante é que tu fica toda impermeabilizada, tá bom? Tá bom? Pois então, minha gente. Esse aqui é o processo desse produto, tá bom? Se caso você faça... Ah, Zé, eu quero comprar. Como é que faz? Vou deixar aqui o site, aqui o telefone, aqui. No primeiro comentário. Não é na descrição, não. É no primeiro comentário dos vídeos. Desce lá embaixo que eu vou deixar aqui pra vocês, caso vocês quiserem. Então, um forte abraço. Ficamos por aqui. Lembrando, gente. Duas mãos. Uma numa posição, outra na outra. Em breve teremos mais vídeo desse produto, tá bom? Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau, minha gente.